Você perguntou, o Rafael Brittencourt, o autor de todos os textos de Templo of Shadows, digo que o Shadow Hunter é um personagem autobiográfico que contesta os dogmas da igreja na era medieval. Sim, nunca perder a fé. Esta história de fé trouxe muitos fãs evangélicos para a base do Angra. Por que você disse em entrevistas que o Templo of Shadows versa sobre a perda da fé? Por que você mudou o trecho de letras? Por que você tenha a falar sobre isto? De suas próprias perguntas. E tem um final aí, essa pergunta. Por que você mudou o trecho de letras? Será que cortou? Você sabia? Ah, você sabia, verdade. Cortou aí. E você sabia? Exatamente. Bom, eu perguntei se ele sabia que isso é ilegal. Você não pode pegar um trecho de uma obra e não dá. Então, eu acho que o Edu tem uma ingenuidade, ele tem coisas que ele não sabe mesmo sobre direito autoral, sobre propriedade intelectual, e então ele acaba desrespeitando. Quando ele decidiu ancorar a carreira dele nas obras do Angra, a gente estava conversando sobre isso, eu e você estava, eu estava em um grupo de WhatsApp, estava o Kiko, o Felipe e você. E as pessoas, e todos estavam um pouco reticentes com isso, não sei se você se lembra. Sim. E teve, qual foi o meu comentário? Eu quero saber se você lembra o que eu comentei. Não lembro. Tenta me lembrar. Eu não sei se você lembra, Barão, mas foi o único do grupo que eu falei. Deixa o Edu fazer. Sim. Falou. Falou mesmo. Você lembra disso? Lembro. Então pronto. Lembro. Ele foi o único do grupo que falou, deixa o Edu tocar as músicas do Angra. Quanto mais pessoas tocarem música do Angra, melhor. Sim. Sim. Aliás, eu quero confirmar isto, porque o Kiko chegou a falar, mas eu mesmo falava, mas como se a nossa ideia é justamente fazer outras, uma turnê sobre essa maneira? E daí surgiu, aliás, quero comentar, a ideia de fazermos uma turnê do Templo Shadows, quero falar, lembrar disto, e eu liguei para o Edu, vocês concordaram, falaram, bom, vamos ver se ele quer, e vamos fazer juntos, o Fábio e o Edu, fiz uma proposta para fazer 10 datas, daí que surgiu justamente, dessa conversa, correto? Sim. Então, assim, a gente estava falando, quando veio o papo do Edu, falar, olha, eu vou abandonar o Almar, eu vou começar a tocar as músicas do Angra, eu não vi mal nenhum. Eu fui o único que não viu mal. Todo mundo estava achando, não, mas, pelo amor de Deus, isso vai ser legal, porque eu falei, cara, eu acho que quanto mais pessoas tocar o Angra, melhor. O que eu não imaginava, o que eu não imaginava, é que ele ia querer construir uma história de herói, colocando os membros do Angra como vilões. Ah, eu acho uma sacanagem, eu acho antiético, vamos dizer, porque se eu fosse um tremendo de um filho da puta, não é assim que eu me vejo, mas se eu fosse um tremendo de um filho da puta, que fala, não, você não vai tocar, eu, ainda assim, o cara tem que falar assim, não, o cara é um filho da puta, mas eu estou me amparando nesse trabalho, que o cara criou, eu preciso de um mínimo de respeito, então eu nunca imaginei que ele ia chegar nesse nível de argumentação contando, demonizando mesmo a estrutura, querendo diminuir, colocando aspectos, vai, pessoais e ressentimentos, eu não imaginava. E a coisa começou a tomar uma proporção e ele começou a contar mentiras, ele falou, por exemplo, por aí que a gente nunca o procurou, nessa época eu gastei tempo com o telefonema com ele, você fez o telefonema para ele, Felipe fez o telefonema para ele, o Kiko e o próprio Barbosa, em defesa do Almac, ele decidiu encerrar e o Barbosa é sócio, eles decidiam encerrar o Almac, é um projeto, ele estava dedicando o tempo, e não deveria ter sido colocado de lado, entende? Por quê? Porque as pessoas falaram, não, toca a Angra, ele tocava o Almac, toca a Angra, legal, não desista, toca a Angra também, não vem, pois aí eu acho que ele tem um ressentimento muito grande de precisar depender do Angra, e ele faz acusações que são distorções, sabe, distorções de fatos para parecer pior para a cabeça do público, e o público não entende, imagina, se o Edu, que é um cara de sei lá quantos anos de carreira, não entende de propriedade intelectual, não entende sobre ética profissional, não entende sobre uma série de coisas, é inseguro, é paranoico, quanto mais o público, o público já quer entretenimento, ele vai seguir, ele gosta do Edu, ele gosta, se eu falar um negócio, ou eu fui maltratado, o público que gosta de mim, vai acolher na hora, porque ele faz uma leitura muito mais afetiva daquilo, não é racional, então ele está pegando essa leitura afetiva, só que o problema, tem um prejuízo para mim, tem um prejuízo para mim pessoalmente, como artista, para o Angra, para o meu business, que é o Angra, e eu como artista, então assim, eu acho desonesto essa postura. Ele comentou em algum momento sobre isso de que ele não faz do DVD, ele não fez nenhuma, que está todas as letras completinhas aí, que é só revisar que não tem nada, aí ele comenta, eu perguntei sobre esse assunto, ele comentou alguma história sobre Missa Negra, que é o Templo Shadow, eu não entendi direto, eu não quis me meter em esse rolo, mas eu queria que você mesmo comentasse de onde que vem essa palavra Missa Negra, você deve ter já ouvido falar disso. Não, Missa Negra não existiu, pega exatamente a palavra, ou algo que foi falado, ninguém falou de Missa Negra, o que pode ter sido falado é Missa, uma celebração luciferiana, e Lúcifer, ele vem nas histórias do Angra, de maneira geral, com uma representação da luz, do conhecimento, da luz que transcende o medo, a superação, para a gente quebrar o estigma do Lúcifer como o malvadão da história, então é na verdade um exercício retórico para que as pessoas consigam encontrar outros caminhos de reflexão, para que elas abram a cabeça para a reflexão, e é por isso, porque eu tenho amigos padres, por exemplo, com quem eu discuto o luciferianismo, o Lúcifer, o conceito, sem medo, porque são estudiosos, então o que eu queria era um respeito com esse texto, era que a pessoa, se ela precisa, então, ela precisa do Angra, ela precisa desse texto, ela precisa desse negócio para se relançar, que tenha um respeito, que fale, olha, vou fazer assim, mas que converse comigo, você precisa do negócio, não vai fazer de qualquer jeito, ele quer fazer anarquicamente, porque ele se sente perseguido, você fala, quando eu fiz, a coisa ficou pior, quando eu mandei uma notificação extrajudicial, e ele não é uma notificação judicial, então, quando ele falou, ele quer me processar, já é uma distorção, eu não posso me processar, eu estou ligando para você, o Barão ligou para você, o Fico falou, todo mundo falou, você não está querendo conversar sobre como você vai se utilizar dessa marca, desse nome, desse legado, ele tem que ser preservado, eu estava trabalhando Angra e Friends, sempre convidando todo mundo, vou mostrar que o Angra é uma família, eu estava querendo lançar o Omni, então, eu queria lançar o Tempo ao Shadow, você falou, a gente estava conversando, fui na casa do Antônio Marcarna Marquinhos, maestro, com o próprio Edu, porque a gente ia fazendo isso com orquestra, ou seja, aquelas ideias, elas estavam ali, então, vamos trabalhar junto, é um negócio que a gente fez junto, vamos trabalhar junto, eu não acho que, ele fala, eu tenho o direito de fazer, direito você tem, só que é um pouco antiético, direito você tem, mas você ficar endossando a sua carreira, a sua construção, querendo diminuir o teu colega, ou teu ex-colega, é imoral, para, é no mínimo imaturo, entendeu? então, eu acho essas coisas, então, assim, eu tenho uma diferença aí, na hora de começar com ele, de opinião, quando eu fiz as perguntas, ele me disse o seguinte, pô, porque tem que ser por aqui, bom, porque eu perguntei três vezes para ele, você gostaria, o Rafael me manda essas perguntas, aí eu pensei, pô, e eu falei, não, pensa, lá no final, na segunda vez, eu voltei a perguntar, e me disse, bom, vamos vendo, no final, já, ele aceitou, eu perguntei, bom, eu preciso fazer as perguntas que o Rafael fez, se você quiser, responde, se você não quiser, se mantenha em silêncio, não tem problema, tranquilo, e se você não quiser ouvir, também me fale, e ele falou, vamos, se é assim, ele disse, não sei por que a gente faz isto, dessa maneira, o Rafael quis fazer dessa maneira, e não nos falamos no telefone, e quando você está falando, que justamente ligou várias vezes, e tal, né? Cara, eu liguei muitas vezes, eu tenho, sabe para comprovar, tem uma série de distorções que o Edu fala, né, e eu tenho que comprovar que não é a verdade, então eu mandei uma notificação, e eu tenho contas de telefone que mostram, eu conto esse telefone que mostram lá, é, eu liguei para essa pessoa, eu liguei, passei X minutos falando com ela, e por semanas, é, é, outra coisa, tá, Barão, o que eu acho que é o problema nessa situação, vamos lá, é desagradável para todo mundo, tá, é, o empreendimento musical, o caso Angra, sustenta artistas, né, e, e ser sustentado, a gente trabalha com um negócio chamado entretenimento, e a gente vende fantasia, a gente vende uma coisa que não é exatamente o que nós somos como pessoa, eu tenho um stage persona, eu boto um chapéu, capiro, outros, aquilo, vou lá, o Edu é a mesma coisa, você vai olhar o Edu, falasse que tal, algumas pessoas vivem melhor olhando para o espelho, e sabendo que elas não são o que o público pensa que são, outras, essa contradição afeta mais, sabe, derruba mais, você vê artistas tendo problemas assim para se ver no espelho, porque eles sabem que eles não são o que o público pensa que são, porém, você vender essa magia é importante para o seu business, ou seja, para mim é importante que as pessoas vejam como mágico, como o Totem Sagrado, o Mago, o grande Felipe Andreoli, o Bruno, é marketing, isso é marketing, a imagem, ou seja, faz parte do meu business a imagem que eu construo com o meu público, eu sempre tive um carinho muito grande com o meu público, eu sempre fui brincalhão com o meu público, quando veio esse negócio de 2017, eu comecei a receber, as pessoas estavam com verdade, então você vai lá na internet, você fala, ele quer me processar, na hora eu comecei a receber, primeiro eu quero processar, eu te liguei, falando com você, você está virando as costas também, ou seja, o canal de comunicação falhou, não venha culpar o outro, então vamos tentar achar um jeito, mas não exponha isso para o público, por quê? É que nem ficar revelando a mágica do mágico, olha, o cara está aqui atrás, você estraga o chão do cara, então o que ele fez, eu acho, por isso que eu falo que é imoral, ele está querendo depreciar, expor, aumentar, distorcer, depreciando uma imagem, imagem do Angra, e isso atrapalha meu viso, eu comecei a receber, a partir daquela época, gente falando, olha, eu te segui, eu gostava de você, eu não te sigo mais, cliente, cliente, é um cara de quem eu dependo, e tinha uma imagem legal, a minha aura estava protegida, como artista, e o cara acredita numa outra história, sem ouvir a minha versão, e já logo eu falo, não, isso não adianta, cara, eu nunca quis, você não me vê, quando o André saiu falando, ah, os caras fizeram pirata, eu não saí na televisão, ou na televisão, ah, mal do André, nunca, pode procurar, pode procurar, eu falo assim, o artista não pode descer, desse pedestal, ele tem que se manter lá, conversa no backstage, conversa com o advogado, conversa com quem for, mas é muito desleal, você tentar desconstruir na frente do público, a imagem daquele artista, imagina vários mágicos, ah, aquele lá é aquele mágico, é o seguinte, eu vou contar todos os clubes dele, porque ele é um cuzão, ó, você é louco, você está derrubando o negócio do cara, você teria que ser um cara muito mau caráter, aquele que você fazia isso, e não é como eu me vejo, e não é como as pessoas próximas a mim me veem, não me veem como um cara mau caráter, um mentiroso, um cara de maí, não é assim, você trabalhou sete anos comigo, eu não sei se eu posso tomar um monte de defeito, mas você acha que eu sou mau caráter, mentiroso? Não, 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 eu acho que você pode ser distraído, ou às vezes maluco, nem que você fala, ou às vezes está lerdo em responder e-mails, ou whatsapps, por exemplo, isso é um problema teu, que você às vezes não organiza teus e-mails em tempo, mas eu nunca te vi com mau caráter, às vezes, às vezes possivelmente por ser magoado, a melhor você fica recuo, mas, mas não, não cremo, pelo menos você não falou nada mal de mim, então, oi? Pelo menos não falou nada mal de mim, então, também não tem nada, mas, Paulo, imagina você, se você por essas razões, e aí é um respondimento, você começa a ficar tão difícil, que vai se desconstruir a imagem das pessoas, o que eu acho? Tem alguns dentro da organização, tem uma maturidade que se protege, então, se eu tenho uma discussão com o Felipe, com o Kiko, com você, a gente se protege, eu não vou pegar e expor meu ressentimento com o Kiko, para aquelas pessoas que endossam, aquelas pessoas que têm carinho comigo, pegar elas pela emoção e trazê-las para mim, primeiro, vai ser uma sacanagem para o Kiko, se o Kiko fizer a mesma coisa comigo, pô, ele teve uma discussão comigo, vai lá e tenta me destruir na internet, como uma vingança, cara, isso, é desleal demais, é super, super, cara, bom, desleal, ok? No mínimo, no mínimo, tá? Deixa eu passar na segunda, desonesto, vou passar na segunda, rapidinho, só vou terminar, algumas pessoas se protegem, porque, e sabem se resolver em si, o Edu, como eu disse, ele é ingênuo, paranoico, inseguro, ele não consegue dialogar com essas pessoas, ele tem uma insegurança tão grande, que ele não consegue dialogar comigo, essa é a verdade, não consegue, ele fica tão inseguro ali, que ele não consegue, então ele pega e vai ficar tão ressentido, que vai na internet, derrubar. Segundo ponto de desonestidade que isso gera, ter um público, com essa ação, ele pega uma fração desse público para ele, porque o público se divide, o público se divide, ele pega aquela fraçãozinha que acolhe ele, coitado, meu Deus, o que logo acredita, acredita naquele devaneio paranoico, e vai lá com ele. No começo, Barão, eu pensei, cara, o público vai perceber, vai, o público, mas não, o público não percebe, hoje a internet, todo mundo fala o que quer, as pessoas acreditam, é a era da desinformação, junto com a informação, é a era da fake news, então assim, as pessoas são acolhidas pelos seus livros, então o livro preenche o espaço da vida dela, logo que ele fala, esse cara está muito em verdade, então isso é desonesto. Tá bom. E aí, meu amigo e minha amiga, gostou desse pequeno trecho, que nós separamos para você, dessa entrevista? Se você curtiu, você pode assistir, na íntegra, esse papo, clicando, abaixo aqui, no link correspondente. Esse foi apenas um aperitivo, você pode saborear, o prato principal, apenas, clicando no link, pois aí você terá, essa entrevista, na íntegra, beleza? Então, recado está dado, abraço, e saúde para você, para sua família, e para os seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho